Música Ninguém duvida que os chifres são apêndices do corpo do animal que além de servir como instrumento de defesa reforçam as características de algumas raças dos bovinos. Mas quando são longos e pontiagudos, podem ser extremamente perigosos tanto para os outros componentes do rebanho tanto quanto para as pessoas que manejam o gado. No quadro Como Eu Faço de hoje, o repórter Edson Godoy foi conhecer uma técnica para remover o chifre sem causar sofrimento aos animais. Música A propriedade rural com o nome de Fazendão fica a 45 quilômetros de Campo Grande. A fazenda, com 400 hectares, tem como principal atividade a criação do gado girolando. Com mais de 30 anos de experiência na profissão, Dagmar de Resende, médico veterinário, é quem dá assistência técnica ao rebanho. Música Pelo menos uma vez ao mês, ele tira o dia para acompanhar de perto o trabalho de discorna feito na bezerrada. O nome do procedimento que chama a atenção é a retirada do chifre do animal, que deve ser feita nos primeiros dias de vida da res. O processo da viscorna é um processo estético, mas é muito mais de manejo. O animal com chifre, dependendo do manejo, da criação, do tipo de criação, o chifre atrapalha e é totalmente indesejável. Em propriedades leiteiras, é 100% aplicável, 100% desejável e recomendável. Em propriedades de corte, também algumas propriedades onde animais vão ser criados coletivos, é totalmente desejável a discorna. Entre as vantagens da técnica, estão a facilidade de trabalhar com o animal ainda sem o chifre desenvolvido e o manejo da fazenda com o gado mocho. A gente já determina uma data, né? Que dá mais ou menos 30 dias e a parte dos bezerros que vão ser mochiados e para efetuar esse processo. A discorna de bezerros é uma atividade antiga adotada em qualquer propriedade rural e, na maioria das vezes, é feita pela pionada. O sistema mais usado na retirada do chifre é a utilização do ferro quente. O método que exige cautela começa com a imobilização correta do animal. O uso de anestésico permite a ausência de dor e o fogo alto ajuda o ferro a ganhar alta temperatura e, dependendo da prática do operador, o procedimento dura menos de um minuto. A pasta branca ajuda na cicatrização e também na proteção do ferimento contra infecções. A ferida fecha em poucos dias. O procedimento da discorna numa fazenda faz parte do manejo mensal feito na bezerrada em toda a propriedade rural. Esse bezerro está com um mês praticamente fechado. É um mês de idade e a idade que seria bastante recomendada, no caso dele, de se fazer esse procedimento da discorna. No curral, percebemos bem de perto as vantagens da discorna quando o procedimento é bem feito. É que o gado parece já ter nascido mocho, sem os chifres. Já quando a discorna é feita de forma parcial, o chifre pode se desenvolver e, mesmo pequeno, pode causar problemas para os peões e também para o resto da boiada. Onde existe coletividade de animais criados coletivamente, principalmente animais se alimentando coletivamente, esse animal com chifre, com certeza, ele vai se sobrepor aos demais animais. Além de se sobrepor, atrapalhar, estressar e a questão de alimentação, principalmente, ainda tem o problema de ferimentos, de contusão e, às vezes, até coisas mais sérias. Uma chifrada, de repente, pode causar até mesmo um aborto no animal desse. Pois é, mesmo parecendo uma manobra simples, é recomendável que o trabalho seja acompanhado por um médico veterinário, principalmente no caso dos animais adultos, quando é necessário um procedimento cirúrgico. Obrigado. Obrigado.